Paulo Figueiredo, Paulo, a gente tá sempre ouvindo e debatendo sobre isso, né? Esse tema do abuso de poder, ele já já se circulou várias vezes aqui pela mesa dos pingos nos is. O que que falta? A gente precisa entregar um manual pra cada um, ou seja, a Constituição de novo e falar assim, olha, por favor, só antes de assumir ou pra exercer o seu cargo, senhor, por favor, leia a Constituição pra saber qual é a sua função dentro do 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 lugar que o senhor ocupa? Porque as pessoas foram nomeadas, porém, não estão entendendo as suas funções? Falta isso aí que o Fernão falou, falta consequência, né? Toda vez que alguém age e não sofre as consequências dessa ação, alguém age em benefício próprio, alguém age de forma marginal e não sofre as consequências da da dessa ação, se cria o que se chama de risco moral, né? O moral hazard em inglês, o risco moral. Então você, na verdade, incentiva que essa ação aconteça num grau até maior da próxima vez. Isso passa desde o bandido que comete um pequeno furto e não é punido, até o político corrupto que pratica um ato de corrupção, de impropriedade e não é punido, até por um juiz, um ministro, um político, alguém que pratique um pequeno abuso de autoridade e este abuso não seja imediatamente punido, né? Eu sempre digo, a desgraça do Brasil no petrolão passou por uma pena muito branda e por não pelos principais culpados não terem sido severamente punidos no caso do Mensalão. Não foram punidos nem pela justiça e nem pelas urnas, né? Embora hoje nós não tenhamos tanta certeza a respeito das urnas, mas certamente o julgamento do Mensalão foi muito brando com Joaquim Barbosa deixando o Lula de fora, como a urna que reelegeu e deu enorme população, deu enorme popularidade para o Lula, apesar da corrupção. A mesma coisa com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros foram agindo cada vez avançando, cada vez mais sobre os poderes. É uma proibição de nomeação aqui, do Ramagem, aí o outro avanço ali, numa entrega às fitas de uma reunião privada de ministros, aí vai ali no Congresso e faz um lobby, uma decisão revertendo uma política tributária, uma outra revertendo a nomeação de um conselho e aí por aí vai e eles vão avançando, 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 no momento disseram, acabou porra, nossa palavra, desculpem o palavrão, mas o palavrão não foi meu, foi do presidente da república e não acabou porra, porra nenhum, que acabou foi a vontade de impedir isso de acontecer. E aí a frase do Donald Ramsey dizia que a fraqueza é provocativa, então você vai sendo fraco, agindo de forma fraca, ou o ditado popular que quem muito se abaixa, o bumbum vai aparecendo. Então o que que falta? Falta isso. Agora, parece uma certa esquizofrenia, William, que a gente tá aqui falando em violação do indivíduo processo legal com o Sérgio Cabral, que foi preso preventivamente, etc, não tem trânsito em julgado, mas a gente tem que lembrar aqui quais são as frases, as fases de uma ação penal, né? Você tem normalmente inquérito, denúncia, aí você tem a condenação, a absolvição, recurso, recurso extraordinário, tem todas as fases. Mas esses caras, esses caciques sererê, pastor, jornalistas, essas pessoas não são sequer acusadas de nada, isso é que é importante dizer. As pessoas não são acusadas, elas são enfiadas dentro de um inquérito ilegal que não tem fim. Elas não podem ser acusadas porque não é nem crime, né? Um preceito ocidente que tá previsto na nossa Constituição é que não existe crime sem lei que o anteceda. Não tem crime pra nada que esses caras fizeram. Não existe crime de opinião no Brasil, não existe crime de reunião no Brasil. Daí o mesmo Supremo Tribunal Federal que acha que é ilegal, que decidiu agora, hoje, semana passada, que era ilegal, prendeu preventivamente o Sérgio Cabral, porque a corrupção não tem trânsito em julgado, etc, e tudo muito bem por isso, mas esse mesmo Supremo Tribunal Federal, ele acha que tem tudo bem prender o pastor pro crime de opinião sem nenhuma ação penal contra ele. E a OAB não fala nada. Os advogados garantistas, esses que estão sempre em festas, que tem um trânsito lá maravilhoso no Supremo Tribunal Federal, que gritaram durante todos os abusos da Lava Jato, etc, os maiores garantistas tiveram todos os meus aplausos, num certo sentido, pra respeitar, agora eles estão todos calados. Eles são garantistas só pra traficante e corrupto. Não tem garantista pra opinião política, não. E, enfim, eu posso chamar aqui a atenção, tem mais algumas coisas, não quero me alongar muito, mas tem algumas coisas que nós temos que chamar atenção, que é, primeiro, o fato de pela primeira vez, em sei lá quanto tempo, alguém pode procurar esse histórico, esse precedente, nós temos um líder religioso preso. Pastor preso, e não é preso por corrupção, alguém preso por exercer, na visão dele, inclusive a função religiosa dele, porque tem um componente religioso muito forte nisso, né? E, segundo, a ordem dos acontecimentos foi muito curiosa, porque se passou na esteira desses protestos que estão acontecendo por todo o Brasil, inclusive protestos grandes em Brasília agora, que estão acontecendo, muitos deles nas frentes dos quartéis, né? Porque parece que o pastor, assim, me foi contado, por uma testemunha que acompanhou o pastor, que ele recebeu o aviso da sua prisão, clamou por ajuda e proteção das Forças Armadas, ele estava na frente do quartel, acampado, o povo protegeu o pastor da Polícia Federal e expulsou a Polícia Federal no primeiro dia, o pastor estava em uma área militar, né? Ao lado ali do portão principal do batalhão, e no segundo dia de manhã, o pastor pediu a proteção para as Forças Armadas para não ser preso. E depois, mesmo depois do comandante do batalhão enviar uma mensagem dizendo que protegeria o pastor, ele foi preso de madrugada na porta do QG, com os soldados ali, os AP, não sei quem que estava ali cumprindo o guarda, assistindo tudo dentro de uma área militar. Então, isso num certo sentido é um banho de água fria da população que achava que estava protegida nas áreas militares, que estava protegida de ações truculentas e de fato, pelo visto, não está pelo menos em alguns batalhões, onde inclusive comandantes dizem que vão proteger, não vão proteger, eu entendo que é uma situação difícil aí nesse caso, inclusive de conflito institucional, né? Um conflito institucional que curiosamente são as próprias Forças Armadas que deveriam para resolver. Obrigado.